E salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no seu canal do humilde grande Gaia trazendo mais um super gameplay de um super grande sucesso dos games Trata-se hoje de Crysis 2, um jogo que está desafiando o tempo está envelhecendo bem, sem precisar de muito botox, entendeu? E o que acontece meus amigos? Esse jogo aqui é mais um que eu gostaria de estar fazendo em live Hoje é exatamente dia 8 de dezembro de 2020 Nós continuamos com problemas para fazer live, entendeu? Como eu falei aí no gameplay do jogo Ten and Us tivemos um problema com queda de luz aqui na área resultando com o Switch ter sido desconfigurado e até agora o IP do minha máquina aqui ou o meu OBS Studio não chegaram no denominador comum, entendeu? Então com isso, cara, eu tenho que estar fazendo gameplays no canal para estar movimentando, né? Para estar movimentando a comunidade Também como eu gosto de jogar também e ao mesmo tempo estar gravando para ficar registrados os momentos aí grandes momentos que eu estou jogando porque o canal, cara, e a gameplay funciona como uma terapia para mim, sabe? Para mim fugir dos problemas do dia a dia, entendeu? Dos estresses trabalhistas e emocionais Então, cara, esse foi um jogo que eu cheguei a quase terminar ele Quando eu tinha o meu PS3, eu joguei ele Quando eu tive também meu i3, faz uns 3 anos atrás Eu também joguei ele Não com essa resolução gráfica que eu coloquei aqui e configurei para estar jogando nele Eu estou com uma configuração aqui de Raze 5 ainda 3.400 2 pentes de 8 GB, 16 GB Brevemente minha GTX 1050 Ti estará chegando Eu até já mandei ela vir, cara Eu estou aí cruzando os dedos para que ela chegue logo, entendeu? Para que a gente esteja jogando todos os jogos na qualidade máxima E o que acontece? Eu estou triste, cara Eu estou triste porque eu não estou podendo fazer live Há uns jogos aqui, já que eu selecionei para live Inclusive, um é Metal Gear Solid 2 Nós terminamos aí a saga de Metal Gear, né? Ficamos órfãos de Metal Gear Terminamos Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Foi uma história fenomenal Aqui o jogo já está rolando Eu pensando que é cutscene Olha o que acontece Eu sou muito fã, cara De jogos de guerra Jogos de espionagem, entendeu? Comecei a fazer aí uns gameplays de Speak Ops The Line Que é um jogo em terceira pessoa Que eu me amarro em um jogo de guerra em terceira pessoa Que você vê o personagem Você guia ele tendo total interação Sendo que o Speak Ops The Line tem um problema, cara Embora ele rode aqui na minha máquina A scutscene, ela dá lag, cara Ela fica dando uma estravada ali, entendeu? Sendo que esses dias mesmo Já passei pasta térmica aqui no meu processador Eu não sei por que isso está acontecendo, entendeu? Então eu vou esperar a minha placa chegar Vou esperar fazer uma melhor otimização aí E o jogo já está rolando Para que a gente tenha um melhor Uma melhor experiência nos gameplays, entendeu? E esse jogo aqui, como ele é bem otimizado Nessa configuração que eu estou aqui Eu achei bom estar fazendo gameplays dele Até porque eu já cheguei no final desse jogo Eu não zerei na época Por qual motivo eu não sei, cara Porque eu parei de jogar e tudo Mas eis-me aqui Fazendo novamente gameplay aí Fazendo um gameplay desse jogo maravilhoso Que está envelhecendo bem pra caraca Esse jogo já tem três versões Essa franquia aqui tem um O dois e o três O um eu joguei pouco Sendo que o primeiro que eu joguei foi esse dois aqui Eu não conheço muito bem a história desse jogo não, cara A única coisa que eu sei É que o personagem aqui Ele usa um traje de nanomáquina Como uma simbiose Assim como o Venom da Marvel, né? Como os trajes também de Snake De Metal Gear Solid 4 Um traje que permite a ele ficar invisível Ter uma super gama de defesa também Contra projetos, entendeu? Que deixa ele mais resistente Uma saúde melhor aí É o que eu sei até o momento, entendeu? Mas ainda assim Eu vou deixar as cutscenes rolar Para que nós venhamos a entender Um pouquinho da história de Crysis 2 Espero que você se inscreva Para estar acompanhando Essa saga até o fim Pode me cobrar, hein? Caso eu ficar um tempo sem gravar vídeo De Crysis 2 E você curte esse jogo Pode chegar e falar no comentário Gai, eu estou sentindo falta De gameplays de Crysis 2 Entendeu? E a gente vai jogar até o final Vamos lutar aí contra guerrilheiros Contra... Contra alienígenas Contra nanomáquinas Vamos enfrentar de tudo Um pouco nesse maravilhoso jogo Que tem um visual meio cyberpunk Ele é uma mistura aí de guerra com cyberpunk É uma coisa muito louca, cara Lembra até um pouquinho assim Sim, o Bioshock Bioshock é outro jogo também Que certa vez eu estava vendo Um amigo meu Que tem canal fazendo gameplay Aí eu mencionei o Crysis 2 Aí ele falou Eu conheço o Bioshock Mas eu conheço o Crysis 2 E eu vejo que esses dois jogos Têm algumas coisas em comum, sabe? E nós vamos estar começando A fazer esse gameplay A partir de hoje, né? E espero que daqui a um tempo A gente consiga também Dar continuidade através de live Então Vamos esperar passar Essas cutscenes aí Pra gente começar O nosso gameplay Já começa com esse clima aí Já, né? De... Bastante caótico Vinícius, abaixa um pouco aí Vinícius Vinícius Abaixa um pouco aí Meus filhos Escutando aqui É... É música infantil Aqui que está muito alto, cara E o quarto deles E o quarto deles com o PC deles Fica próximo meu Aí tem hora que Alguns vídeos do YouTube Ficam muito altos Pode vazar E vir para o nosso gameplay E eu tomar aí Um baita do strike Do YouTube aí, né? Electronic Arts Sempre fez coisas boas Electronic Arts, né? Bom, isso daqui eu acho que não tem a ver com a história do jogo, né? Eu acho que eu posso cortar essa cena aqui, né? Vou deixar rolar Vou deixar rolar É bom Olha aí Tem a ver um pouco sim, tá vendo? Aliás, tem muito a ver Esse jogo aqui eu só não sei dizer se ainda existe serve dele Para se jogar online Porque eu lembro que na época que ele estava em alta aí Estava aquela febre toda Existir até serve até para jogar esse jogo aí no modo online aí Apesar que esses jogos voltaram, né? Em formato aí remaster Formato Full HD, 4K E esses consoles novos aí estão relançando esses jogos, entendeu? Então é possível que o servidor tenha voltado Eu não sei te explicar isso Mas se você tiver dúvida Você pode pesquisar aí no Google Para ver se Crysis 2 Crysis 1 e 3 Se voltaram a ter serves aí de... De combate A exemplo dos jogos de Belo Royale Rapaz, o couro começa comendo solto mesmo, né? Parece que é um filme, né, cara? Crysis é cinematográfico Aí o que eu falei da nanomáquina na armadura dele Tá vendo aí? O cara bate de frente até com um campo de guerra aí, cara Cara, é um snake na vida aí Eu vou pesquisar ainda a história de Crysis Que eu acredito que tem uma história bem... Bem peculiar e bem bacana Eu tô aqui com os dedos coçando pra começar a dar tiro, cara Eu tô aqui com os dedos coçando pra começar a dar tiro, cara Eu tô aqui doido pra começar a fazer um estrago aqui E tomar rage também, é claro, né? Valdir, Valdir Valdir Segunda oportunidade, Porto A de Adolfar Eu acho que pra eu entender também essa história aqui Não vai ser só através de ver o Wikipedia da vida, né? Eu acho que eu vou ter que jogar o 1 também Que aí, pelo que a gente tá vendo Há soldados com armadura de nanomáquina mortos aí, ó Eu já encontro um de cara Alcatraz Alcatraz, isso é tudo que eu posso fazer É tudo que eu posso fazer para qualquer de nós Você é o meu último golpe aqui Gould's last chance Last chance for all of us Eu estou usado Eu estou usado Eu estou a morrer, eu estou contaminado Mas você... Você pode terminar isso Você tem que Bem-vindo ao futuro, bem-vindo à guerra Parece até a frase tirada de Exterminador do Futuro, né? Você não vai me deixar tão facilmente Symbiosis Você tem que romper o link Eu lhe dei o suco Eu lhe dei a minha vida Aí, parece que um tá passando o legado para o outro, né? Parece que esse personagem que eu estava jogando com ele Que teve um naufrágio aí Parece que ele encontrou esse cara no caminho O cara passou o legado para ele, né? De ter essa armadura Olha o gráfico desse jogo, cara Para um jogo antigo O jogo não é novinho mais Mas continua aí tendo um bom... Uma boa aparência aí Vou botar um V da soco Para mim tirar algumas coisas do caminho Arrebentar algumas portas e cadeado Dá para pegar isso daqui? Não, dá para chutar a mesa Se eu travar... Se eu travar o V da uma super porrada Ele bate com mais força, entendeu? Não tem munição ainda Eu não posso começar a fazer minha brincadeirinha Aqui é a doutora Ackley Roy Vítima dos vírus de Manhattan Tá rolando um vírus em Manhattan É bom ler... É bom ficar escutando isso aí, cara O que você acha que você acha que você está fazendo? É, parece que... Algo aconteceu, né? Algo aconteceu aí Não foi um evento pequeno, não Foi coisa grande que aconteceu aí Na cidade de Manhattan Ó, tô tendo contato com alguém aí, ó Alguém tá tentando fazer contato comigo O cara tá chamando o meu personagem de profeta E está dizendo que alguém está atrás de mim É sempre assim, o mocinho da história Tá fugindo de alguma organização Ou de uma ex... Ex-corporação que fazia parte E ela está corrompida É sempre assim, cara É sempre o mesmo clichê O botão B pra mim Abrir o abril o visor Ah, igualzinho o Hydroide do Snake Pra mim saber onde está a localização do armamento E da galera que eu vou combater aí, né? Até pra isso que serve Procure curar meus equipamentos E a oportunidade estática A função zoom me permite observar, tá? O zoom é o quê? Ah, aqui é o mouse E o B fecha o visor Cara, esse cara Esse FPS aqui Ele tem bastante comando, cara Tem pouquinho, não À medida que o jogo vai rolando Eu vou ganhando novas habilidades Como daqui a pouco Eu vou ganhar a invisibilidade Depois vou ganhar a... Impermeabilidade no trás Pra quando eu sofrer disparos aí de tiro Eu não perder tanta saúde E no mapa ali eu vejo onde está meus inimigos Ó, pontinho amarelo sou eu Vermelho é os caras B a bar do FPS Então vamos começar, né? A fazer o que interessa Ah, tu não morreu, cara Pra correr o shift Vou usar muito isso nas fugas Bom Eles já sabem da minha existência, né? Então agora não tem jeito Eu vou ter que ir Caraca, olha a explosão desse jogo, cara Coisa bacana Se eu for agachadinho aqui Eu pego ele na surpresa, será? Ele tá aqui por perto Cara, ele tá muito bem com o almoflado Não tô vendo ainda É ele ali, ó Tem algo pra mim? Não Tem sim Caraca, isso daqui tá no caminho Cara, eu jurava que esses... Aí É o F Olha a criança, ó Que maravilha, mano Jogo bonito, hein? Jogo bonito Olha a ambientação Olha a água, cara Ah, o reflexo do... O reflexo do sol na água ali As chamas Tem uma ambientação maneira esse jogo aqui Mas vamos ao que interessa Vamos ao gameplay Vamos dar continuidade Sempre aos pontinhos azul O bom é que o mapa mostra, né? Aonde eu tenho que chegar Sempre será assim Acho que eu já ganhei a primeira habilidade De ficar invisível É a partir daí Que eu começo A usar lá Aí ele fala Ok, guys É, sendo que isso daí gasta, né? Toda boa habilidade é assim É gasta Ele não morreu Por causa do capacete O capacete salvou ele na primeira Vai invadir Aí eu fico Walking Dead Bem que Poderia ser infinito Nessa Essa habilidade aí De ficar invisível Podia ser infinito Deve ter Deve ter Macete Tudo quanto é jogo Tem macete Pra essas coisas Caraca, o estilhaço Pegou em mim, mano Fez um estrago aí Mas aí o bom O bom é que a vida volta Quando você fica parado Nesse jogo aqui Quando você dá uma parada Volta pro lugar Sua Sua energia Saúde Bom, segui o ponto azul Cadê o ponto azul? Nem no mapa Tava aparecendo Mas vamos seguir aqui O Bia faz a localização Então, né Caraca, sem querer Eu atirei Eu atirei sem querer Eu tava tentando fazer A localização deles ali Mas aí eu fico invisível E tranquilizado O problema é que eles vão se espalhar O problema é que eles vão se espalhar Não tem porquê correr, né, cara? Caraca, eles estão na tática, hein? Tem um aqui bem próximo Ó, no mapa ali mostrando Tá, atrás dessa barricada aí Com certeza Ó, tá caro Não? Não Apareceu ali que eu vi É, eliminei ele Foi headshot, hein? Até quando você corre Você gasta também A energia também Essa energia aí Da nanomáquina Da armadura Quer dizer O cara não é só Um super soldado, né? Muita coisa aí A armadura Faz a diferença também Caraca Eu fui visto, cara Dei mole Corre, corre, corre Eu tinha apertado já Há séculos Pro boneco correr Mas aí eu vou fazer Eles entrarem em desespero Eu fico invisível Eu tenho essa Essa vantagem aí De predador aí De ficar invisível Vai acabar Tem que prestar atenção Também nos objetivos Que tem que fazer Que esse jogo aqui Não é só Não é só dar tiro, né? A minha intenção Era explodir o carro Olha lá Também chamei Um bom pelotão aí Pra vir pra cima de mim Agora Pra cá vai ter Caraca, eu fui visto, mano Vem o outro Vou ver uma sombra Opa, granada Caraca O cara O cara Tomando Tranquilizou Tranquilizou Ah, vocês estão demorando A morrer, cara Ih, rapaz Já era pra mim Tranquilizou Tranquilizou Só ficar quietinho Agora O sangue voltar Vamos se agachar aqui Esperar a saúde Estabelecer Vamos esperar A pressão A pressão Ficar no lugar Ou a glicose Ficar no lugar Tem que Eu tenho que Me exercitar Mais em jogos GPS Né, cara Porque eu não tô Tô muito Nubado Pô, já me viu Cara Qual é Woken 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 e não problema que eu não posso nem fazer o esposo agora cara tem que primeiro acabar com essa e acabar com essa galera aí e se não vou acabar sendo surpreendido aí quando eu for fazer as paradas aí ó e eles também tem um strass que ajuda eles né os caras não morrem rápido também não mano o historinha um pouco E aí E aí E aí E aí E aí o cara que eu jogo bom e como ele não tá me vendo ele parte e vai acabar mano a bomba o cara tem muito deles cara E aí E aí e tem muitos e é melhor ir com armamento pesado cara né não é bom inventar não e eu não tô um Mel Gibson da máquina mortífero ainda não caraca ele tem um cara e eu tô pensando que ele e eu tava pensando que ele tava no chão mano ele tava ali cara e eu espero que ele tenha sido eliminado né e eu mandei tiro ali na lata dele caraca vai acabar na hora mano e aí vai acabar na hora que não é para acabar cara cara eles estão muito bem escondidos hein esses caras hein e tem uma visão de águia eles Primeira fase já passando perrengue cara me sentindo um predador aqui cara ficando invisível para fazer as vítimas acho que acabou em clear não piscou ali ó apareceu mágica foi red shot e aos pouquinhos eu vou pegando a manha e aos pouquinhos eu vou voltando a minha forma aí pegando a forma do mouse aqui e eu posso nem botar a culpa no mouse cara eu tô fora de forma mesmo o cara tem um ponto azul ali mano e tem quebra-cabeça para fazer de alguma coisa e a lá eu espero que eu não tenha companhia né o que eu tô falando calculando rota alternativa bom abriu para lá e calma que eu tenho companhia e como assim não piscou ali no mapa porra cara o chato que quando ele tá sem a energia da nanomáquina da da armadura nem correr pode cara e deveria né ao menos poder correr e vai chegar uma hora que o jogo vai ficar todo na tática eu faço isso para ver se tem alguém por perto e aí se tiver já das caras já já dá o ar da graça e aí há algo a ser feito aqui dentro Resistente, hein, filho? Ainda tem outra. Caraca, eles estão com as armaduras resistentes, mano. Não estão morrendo de cara, não. O bom é que eles estão com o mesmo calibre da mesma arma. Eu passo por cima e vou recarregando. É a mesma arma. E aqui, cara? O que nós temos pra cá? Não dá pra entrar por ali? Ah, é por aqui. Parece ser a mesma arma, cara. É um calibre. Ah, se desse pra mim carregar as duas... Ah, dá lá. Não. Ó, no lugar da Beretta. Se desse pra substituir por ela, tava bom. Força. Cara, tem uma força ganada também nesse personagem aí. Sol, luz... O que que tá acontecendo? Parece que tá dando interferência na minha visão. Cara, eu vou dar tiro pra começar a chamar a atenção, né? Tá muito calmo isso daqui, cara. Tá estranho. É uma calmaria só. Quando é assim, muita calmaria procede ao expulso. Novo flashback, parece que... Eu tô jogando essa gameplay aqui, mas depois eu com calma vou assistir ela e vou ficar lendo essas frases aí que esse camarada aí do Colbert tá falando comigo. Pra mim entender um pouquinho a história. Entendeu? Eu gosto, cara. Eu acompanho a história dos jogos. Esse jogo aqui, eu curto muito ele, mas não conheço quase nada de... De cruises. E tá mandando eu ir pro ponto azul. Agora, por onde será que nós chegamos nesse ponto azul? Aqui é fechado. Talvez seja algum lugar subterrâneo. Ou então algum lugar que eu tenha que saltar aí, dar pulo aí, ó. O moleque também não vai pular aquela altura toda ali, né? Vai querer muito. Não é pra cá? Parece ser pra cá sim, hein. É pra cá sim, aí ó. Aí salta ali, ó. Vagazinho que eu lembrando. Caraca, eu não quero ser visto agora, mano. Bom, habilitou agora a habilidade da Super Gama na armadura. A resistência a tiros. Blindagem, olha lá. Mais alguém, eu vi mais alguém aqui. Aí eu atiro no botijão. Fiz a varredura com o botijão. Mais alguém. Caraca, ele não tinha morrido não, mano. Caraca, tava vivo, cara. Caraca, tá vivo pra contar ainda a história ainda. Bom, tá azul. Ali pra direita, parece que é ali por cima que eu tenho que ir, cara. É o que tá aparecendo. Opa, olha uma maneira aqui. Cara, é mesmo a A. Ah, eu fico com dois calibres pesados. Isso é bom. É bom ter dois calibres pesados. Fica até invisível logo ali, ó. Tá cheio de galera ali, ó. Caraca, o mapa nem tá mostrando eles, cara. Caraca, o mapa nem tá mostrando eles, cara. a gente tem uma resistência lascada também carasinhas são resistentes a explosão o melhor remédio o carro não explodiu não tem como vir aqui por baixo o problema que são muitos cara eu vou dar de cara com eles olha aí volta 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 eles estão mandando granada cara ó eu fico o cara tá cheio deles mano eu vou arrumar um lugar para mim me esconder o cara acabou o Woken Dead recarregando o Woken Dead cara essas armas são tão parecidas cara eu acho que acabou acabou nada pedi cara eles estão dando tiro mesmo sem ver mano marcar um 10 aqui cara é o jeito é o tanto que tem ali ó vou morrer de shot recarrega me salva aqui é esse Woken Dead aí ó fica invisível a granada mano é é é é é na atividade com a saúde aí a saúde não tá sem por cento não é é é é é é é é e é é é é é Ele tá no alto A explosão não pegou nele Tenho certeza que não Olha lá, vivinho Caraca, ainda tem outro ali, mano Um ali na esquina ainda E uma das armas acabou, hein Red Não, essa arma aqui que tá vazia É, vou ter que também usar a pistolinha também, né De humilde Não, tem uns que não tá aparecendo nem no mapa, cara Não aparece nem no mapa Aí acaba me acertando os primeiros tiros Opa, munição, ô maravilha Tava nem querendo isso, cara Juro que não tava querendo Uma granada Bom, tem a granada Tô com super gama ativado Gatcha Gatcha Eu que eu falo Gatcha Eles tão jogando muito sério, cara Eles tão jogando sério pra caramba Olha lá Fazendo tática aí E vai acabar a droga do Walking Dead agora Aí vem granada Tinha que deitar, né Foi o headshot ali, pô Era mais justo que tu deitar com esse tiro Parece que é pra cá, cara Aqui pra baixo Mas mesmo assim ainda vou vasculhar um pouquinho aqui É, vamos entrar aqui de Walking Dead, né Deixa carregar o Walking Dead Pra não ter surpresa Agora sim Uh, Profit Maybe this subway wasn't the best idea I'm reading dozens of heat signatures right underneath you Watch your step down there Ah, shit, shit Get off me Get the fuck off me Isso é um zombie, cara É um cara contaminado ali Não vou atacar não Só pra ver qual é Não vou atacar Não, começou a aparecer já um Uns criaturinho aí Meio que intergaláctica aí Vou atacar esse cara sim, cara Ah, mentira Tô feio isso Tô feio isso Cara, pra onde eu tenho que ir então Então vou voltar Essas criaturinhas são chatas Agora eu fiquei sem saber onde a gente vai prosseguir Vários caminhos E o mapa não tá me indicando nada A não ser que seja pra voltar então Ah, tá Como eu pude Acho que Cadê a granada? Nada que a granada não resolve Cara, vai chegar um momento aí Que eu vou enfrentar umas criaturinhas dessas Uma gigantesca, cara Vai rolar isso aí 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 Ver pessoas contaminadas nos jogos sempre é triste, né? É, parece que encerrou aí o episódio aí Acertou Está rolando um vírus mesmo aqui Ameaça alienígena é detectada, está vendo aí? Confirmou o que eu já tinha falado Que a gente ainda vai combater alienígenas Nesse jogo E a coisa vai ficar séria Parece que acabou o primeiro episódio Acabou Amigos, vou encerrar a gameplay Para não ficar uma coisa muito massificante O vídeo não ficar pesado Para depois não ter trabalho para me enviar ele E também para não ficar muito longo Para você assistir Mas pode contar que a segunda parte Dessa história Vai ser feita aqui no canal Então conto com vocês E até a próxima Valeu